Olá amados, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Aqui nós ensinamos você a melhorar sua saúde de dentro para fora. E nós estamos na nossa série Dicas de Saúde para o Verão. E o episódio de hoje é como cuidar do melasma no verão. Então, para você que tem melasma e é um verdadeiro tormento o verão, a chegada do verão e das altas temperaturas, ou para você que morre de medo do melasma no verão, ou para você que tem manchas e tem medo de piorar essas manchas no verão, nós vamos dar quatro dicas para você realmente melhorar essas manchas no verão, ou então prevenir de piorarem essas manchas. Então, a primeira dica, que é uma dica muito útil, é usar o fotoprotetor oral. O fotoprotetor oral, o antioxidante oral, se você nunca ouviu falar, ele existe, ele pode ser manipulado ou pode ser comprado pronto na farmácia. São fitoterápicos, que são substâncias orais que nós tomamos e que já tem estudo, que foram desenvolvidas primeiro para doenças mesmo. Existem doenças dermatológicas que pioram com o uso da exposição solar. Então, tem lúpus, certas dermatoses que pioram com a exposição solar. Então, certas substâncias desenvolvidas, extraídas de plantas, foram testadas e aprovadas e que, quando consumidas, elas previnem e diminuem a sensibilidade à luz solar. Então, essas substâncias, elas foram extraídas e manipuladas em medicamentos que hoje são comercializadas na farmácia e que nós podemos utilizar e que já tem estudos comprovados para o melasma e para manchas no rosto, tá? Para evitar e também, para evitar de piorar e também para clareamento dessas manchas. As principais são Polipodium lecotomus, que tem alguns nomes comerciais, então, você vai ver aí, Helioral é o mais famoso deles, mas o Polipodium lecotomus, que é uma substância muito utilizada hoje, a dose é de 250 a 500 miligramas, que nós podemos utilizar diariamente. Ele é usado, inclusive, para doenças relacionadas à exposição solar. Ele diminui a sensibilidade à luz, então, ajuda tanto no clareamento do melasma, quando a gente está fazendo um tratamento para o melasma, de peeling, laser, para ajudar no clareamento, quanto também prevenir a recidiva. Então, nessa época do verão, se você tem melasma, se você tem mancha e quer ajudar no clareamento, o Polipodium é muito bem utilizado. Essa dosagem é de 250 a 500 miligramas. Então, você pode comprar na farmácia ou pode mandar manipular. Piquenogenol é outra substância, que é o Flebon, tá? 50 miligramas a dosagem dele, de 50 a 150 miligramas é a dosagem que nós podemos utilizar. Essas substâncias são sempre de manhã, 7, 8 horas da manhã, porque aí protege você ao longo do dia. Então, elas têm um efeito tanto no clareamento do melasma, quanto ajuda também na recidiva. Então, previne a recidiva. Outra substância muito interessante é a luteína, que é um antioxidante, e que ajuda também muito no clareamento do melasma. Então, o antioxidante oral, o fotoprotetor oral, os principais são esses, Polipodium lecotomus, Piquenogenol, luteína, o olho lá também pode ser utilizado. Você pode mandar manipular ou pode comprar pronto na farmácia. Então, esse é o número 1. Número 2, realmente, para prevenir a recidiva do melasma, é o uso do protetor solar. Protetor solar, principalmente, protetor solar físico e químico. Então, precisa ser o químico, que são os normais, e o físico, é que tem aquela barreira física. Ou ele é um protetor físico. Como que a gente sabe que ele tem um protetor físico? Normalmente, ele vai ter uma base na sua composição. Então, quem tem melasma ou quem tem mancha, deve preferir um protetor que seja com base. Ou, se não quiser um protetor com base, coloca um protetor normal e, por cima, coloca um pó compacto, que aí vai formar uma barreira física contra o sol, protege mais contra a radiação, vai prevenir de piorar o melasma nessa fase. Então, um protetor, que seja um protetor com alto FPS, então, de preferência 99. A gente tem marcas como o Sdim, o FPS 99, o Active Unify ou o Spot Prevent. Tem também da Mesa Estetic, o 160. Nós temos de várias marcas hoje em dia, então, 99, acima de 80, você vai preferir acima de 80 o protetor solar. Mas, não só o FPS alto, você também deve colocar a quantidade adequada. A quantidade adequada é uma colher de chá cheia de protetor solar. Então, não adianta colocar pouquinho, é uma colher cheia, tá? Protetor de preferência com base. Terceira dica, pra você não piorar o melasma, pra clarear o seu melasma, é lembrar de reaplicar. Não adianta você passar o protetor só uma vez, tem que reaplicar. Se você tiver em ambiente fechado, reaplicar a cada 3 horas. Se você tiver na praia, tem que reaplicar, sim, a cada hora. É super importante pra manter a proteção e prevenir de manchar novamente o seu melasma. Então, se for a água, tem que reaplicar o protetor depois da água. É super importante pra você prevenir de manchar novamente. E o quarto passo é, coloque um boné ou um chapéu. Então, se for pra exposição ao ar livre, for fazer uma caminhada, vai jogar um beach tênis, vai se expor a água, vai pra praia, vai pra piscina. Use um chapéu ou use um boné com FPS 50, porque isso vai te ajudar muito a fazer um bloqueio realmente contra o sol. Além de prevenir câncer de pele, vai prevenir manchas e também o aparecimento de rugas. Então, é super importante que você use um chapéu ou um boné com o fator de proteção. De preferência, 50. Então, existem várias marcas. Uma delas é a UVline, que você pode comprar. E ele não tem duração. Você dura eterno até você cansar e jogar ele fora. Mas é realmente muito útil e você pode utilizar sempre. Então, essas são as quatro dicas pra você clarear o seu melasma e manter o seu melasma bem lindo, bonito. E prevenir a recidiva do seu melasma durante todo o verão. Se você conhece alguém que tem melasma e quer compartilhar essa dica, não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de curtir também o nosso canal. Se você tem alguma dica de melasma ou alguma dúvida, coloca aqui pra gente nos comentários. Segue lá no Instagram, arroba a doutora Joana Costa. E vai ser um prazer responder a sua dúvida e encontrar com você aqui no nosso próximo episódio.